Salve, salve, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, caras, vamos falar de Manchester City, seus vários alvos, eu sei, torcedor do Manchester City, vocês só querem saber do Haaland, mas, cara, vai mais além do Haaland, né, vamos falar do interesse do Declan Rice, do Matheus Nunes, do Enzo Fernandes, do Paul Torres, do Fofana, vamos falar aí do que o City já prevê pra próxima temporada, já estamos em final de temporada, apesar que o City tá na briga por dois títulos, mas é um time que sempre trabalha a longo prazo, enfim, novamente falando do caso Haaland, muita gente perguntou, o Pedrão aí, que é um inscrito no canal, muito torcedor do City, perguntou, Pensei, faz o vídeo do Haaland, contratamos, cara, apesar que o David Ostein aqui que tá na tela é uma fonte extremamente confiável, um repórter sério, ele fala aqui, ó, Nossa, tô me ligando, é, ele fala aqui, ó, ele, ele, segundo o Ostein, ele aprovou o, ele deu o sinal verde pro, pro City, é, fechar com Haaland, contrato, aí tem aqui, ele fala aqui, ó, ainda tem que fazer alguns trabalhos no contrato, pagar o Dóximo, comissão dos agentes, ainda, esse, ó, só não está fechado ainda, ainda vai ter tempo, né, vai precisar de tempo, ó, Will take time, vai precisar de tempo, mas, cara, em relação ao caso Haaland, eu só confio em duas fontes, Fabrício Romano e o Jan Jäger-Forsfort, que é um repórter norueguês, muito próximo à família Haaland, é, cara, ele viu Haaland crescer, ele conheceu Haaland desde criança, esse repórter norueguês, e aí ele falou que não tá fechado ainda, mas sim, que o Manchester City tá em pole position, é o favorito, o Real Madrid vem segundo colocado, em terceiro colocado, correndo por fora, o Bayern de Munique, enquanto ele, um desses dois, não falar, tá fechado, eu não vou falar mais, já, não vou falar mais, e, cara, ele nem precisa falar muita coisa, já falei que o encaixe é maravilhoso, o City precisa de um cara, no centroavante, e, cara, o Haaland encaixa perfeitamente, né, enfim, vamos passar pra frente. Aqui fala, ó, é, Master City tem interesse muito forte no Declan Rice, mas tem preocupação de vir a outra novela, como foi o Harry Kane, lembrando rapidamente, o City tentou contratar o Harry Kane temporada passada, no começo, virou novela, teve, entendeu, virou uma distração pro time, o Guardiola respondendo sobre isso, em coletivas, eles tem interesse no Declan Rice, mas eles tem medo de virar, tem coisa que falar, o Ewi, que, o Ewi, que tem preocupação de ser outra novela, de novelar, e, cara, o West Ham quer esse valor surreal de 150 milhões de libras, ninguém vai pagar isso, ninguém, 100 milhões de libras, se tem um time que poderia pagar isso, esse time é o Manchester City, cairia muito bem? Cairia muito bem, já teria um substituto pro Rodri, pra rodar com o Rodri ali, né, ele poderia também jogar junto ali, com o Rodri, fazer um 4, 2, 3, 1, né, tem caixa, o Manchester City gosta muito desse jogador, e se tem um time que pagaria aí, 100 milhões de libras pelo Declan Rice, é o City, mas é esse o valor, 100 milhões de libras, ah, mas vale? Mano, a gente sabe que essas transferências dentro da Inglaterra, é inflacionada, e o West Ham é um time que, cara, tem dois anos de contrato com ele ainda, não tem essa pressa pra vender, obviamente, pelo Declan Rice, já fiz aqui o vídeo, né, eu acho que ele forçaria algum tipo de movimento, mas, né, aquela coisa, o City tem muito interesse, mas tem medo de novelar, né, e, cara, é chato, essas novelas são chatas, não ajudam muito o time, mas, cara, 100 milhões de libras, eu acho que o City pagaria pelo Declan Rice, e vendo o contexto do mercado, o encaixe do City, eu acho que valeria, por que não, né, se tem dinheiro, gasta, meu amigo, entendeu? Outro nome que o City tem muito interesse, se chama Matheus Nunes, eu já trouxe aqui um vídeo desse interesse do City do Matheus Nunes, né, e, tipo assim, o Manchester City mandou scout para 4, 5 jogos, né, do Matheus Nunes, que é um brasileiro aqui, naturalizado português, segundo aqui o Fabrício Romano. Cara, eu gosto muito, apesar de não ter visto muitos jogos dele. Esse jogo aqui do Porto, eu assisti esse jogo, tá, nesse jogo aqui, o Matheus Nunes não foi tão bem, não foi tão bem, já nesse jogo com o Sport contra o Boa Vista, ele acabou com o jogo, fez gol, deu assistência, eu acho, fez um gol, é, pênalti aqui, é, fez só um gol mesmo, esse jogo aqui, ele acabou com o jogo, deixa eu ver até a nota dele aqui, 7.9, foi a melhor nota, foi dele, ó. Acabou com o jogo, velho, acabou com o jogo. Deixa eu até pegar aqui o mapa de calor, por causa da câmera aqui. 4, 5, 5, 6, que papá. Ele atua para essa faixa esquerda do meio campo, esse esquema de 3, 4, 3 do Rubinho Amorim. Como a gente avalia esses 3, 4, 3 na Europa? Depende muito do meio campo, né, esses 3, 4, 3 ali, Você vê o Chelsea, Jorginho Kanté, né, Kovacic, o Atalanta ali, Freule, Derrum, né, Kopp Miners. Cara, Palinha, o Gart no esporte, ele trabalha muito com esse meio aqui pela esquerda. Basicamente ali, quando joga ali o Dogan, quando joga o De Bruyne mais pela direita, né, ele cairia mais nessa função. Ah, pra substituir o Rodri, primeiro volante, não vejo muito assim. Eu acho que não caia nem muito bem, ele é um meia mesmo, segundo volante, vai pra cima, tem essa versatilidade. Cara, nesse jogo contra o Porto, que ele não foi bem, eu vou tirar um peso dele, porque o Porto entendia muito bem o esporte, era um jogo que o esporte precisava sair pro jogo, e o Porto, ó, o Porto nem veio naquele 4-4-2, ele é esse 4-3-3 mesmo aqui. Tareme, o Evanilson, o Fábio Vieira. O Fábio Vieira, Grutiti, Otávio e Vitinha, esses 4 ali no meio-campo, amarraram muito o jogo pro esporte, entendeu? Amarraram muito mesmo. Marcaram muito bem ali o Gart, o Matheus Nunes, né, anulou muito esse setor ofensivo aqui com o Pedro Gonçalves, Sarabia e Paulinho, não jogaram bem, ó. Tá aqui até a nota do Matheus Nunes, ó, 6.4, ele não jogou bem mesmo, entendeu? Não jogou bem mesmo. Aí o esporte teve muito que correr, ó, pras alas. Pedro Porro, Matheus Reis, né, Então, cara, não foi um jogo muito legal mesmo do Matheus contra o Porto, né? Mas contra o esporte, ele jogou, contra o Boa Vista, ele jogou muita bola e é um cara que, com certeza, o City tá de olho. E, cara, o City é um time extremamente delicado nesse processo de scout, cara. Até aqui ele fala, ó, aqui eu falo, ó, o scout, o Guajara falando, né, ó, o scout, é, é, você também tem que ver o comportamento. Futebol não é apenas habilidades, né? O City é um time que se preocupa muito com isso, pesquisa muito isso sobre comportamentos. Então, outra coisa que o City, que tá até procurando, ó, olha aqui, ó, que o City procurou o Enzo Fernandes, né? O Tixi, que tá, é muito fã dele, e entrou em contato com os representantes do Enzo Fernandes, que a multa dele, eu acho que é 20 milhões de euros, mas parece que depois vira 25 milhões de euros. Ele tem sido o coração do River nessa temporada. Não vi muitos jogos dele, não vi muitos jogos deles. Mas eu posso falar uma coisa pra você, torcedor do Manchester City, que provavelmente eu estarei no estádio, eu consegui o ingresso pra Fortaleza e River Plate. Se ele jogar, eu passo aí o meu, o meu, o meu, o relatório de scout do BC pra vocês, torcedores do Manchester City. Belezinha? Então, o Manchester City aí também de olho aí, no Enzo Fernandes, o Manchester United também tá de olho, o Real Madrid também tá de olho, né? Outro nome aqui que agrada muito o Manchester City é o Frank de Jong. O Manchester City está interessado em Frank de Jong. Eu acho que o Frank de Jong e o Matheus Nunes, eu acho que são jogadores que o Sistar querendo fortalecer ali o meio campo, né? Pepe Guardiola admira muito o jogador. Engraçado que no Brasil todo mundo acha ruim, mas lá fora todo mundo gosta. Eu também, cara, eu acho que ele joga muita bola, acompanha desde o Ajax. É craque. Qualidade técnica diferenciada, né? E tipo assim, e o Manchester City tem interesse no jogador, e confirmando os fatos, na época que o Manchester City vendeu o Fernandes Torres pro Barcelona, o Manchester City tentou tirar proveito da situação financeira ruim do Barcelona. O que eu ia ter falado, no esforço de tirar vantagem da situação financeira ruim do Barcelona na época, o Manchester City perguntou se o Barcelona queria colocar o Frank de Jong num acordo pelo Ferran Torres, né? O Barcelona rejeitou essa ideia, né? Cara, eras por elas, Ferran Torres pro Frank de Jong, eu acho que o Manchester City teria trocado, viu? Eu acho que o Manchester City teria trocado, entendeu? Manchester City são os bestas, né? São os bestas. Tentaram aí o Frank de Jong, mais o Barcelona, e quem falou isso foi o Gerard Romero, e ele tem formação, esse cara é bom. Outro setor que o City deve se reforçar é a zaga, né? O Paul Toys está atraindo muitos interesses de times, né? A multa dele de 55 a 60 milhões de euros, Manchester City, Manchester United e Chelsea tem interesse aí no Paul Toys. No City, não sei se a zaga seja uma prioridade hoje. Tem três bons zagueiros, Rubem Dias, Laporte e Stones, né? Mas eu acho que o Eike saindo, o Paul Toys chegando, seria uma boa, né? Seria quatro zagueiros ali. E, cara, a temporada que o Laporte está fazendo, apesar de alguns bobagens ali, como o pênalti contra o Real Madrid, a temporada do Laporte, do Stones, é muito boa. Rubem Dias, não precisa nem falar, né? Então, o Manchester City tem interesse em Paul Toys, grandes jogadores, um dos melhores zagueiros canhotos da Europa, o Paul Toys. Não saiu do Vilha Real pro Tottenham, porque queria ficar e jogar Champions League pelo Vilha Real, e deu certo, né? Tá aí na semifinal, né? E, tipo, outro zagueiro que o City também tem interesse é no Fofana do Leceste, né? É um interesse aí. Cara, antes da lesão grave dele, o Fofana tinha interesse de todos os times grandes que têm condição de pagar por ele. Chelsea, Madrid, Barcelona, City, United, né? E ele voltou da lesão, e, cara, ele voltou voltando, velho, jogando bem, parece que nunca se lesionou, não teve aquele enferrujado e tal, chegou jogando o Fofana, jogando muita bola, né? E o City também tem um nível de interesse aí, como fala aqui o Nathan Gissen, que é, ele é um dos caras que trabalha por Dimasio, então a gente sabe que tem fonte, né? Esse é o City aí, planejando pra próxima temporada, essas foram algumas notícias, tamo junto, é nóis, valeu, falou. E aí E aí